Bom dia, pessoal! Bom dia neste domingo, dia 17 de dezembro de 2017. Estamos aqui, novamente, com o nosso café psicológico, que é parte do Wellness Center do Grupo Fraterno Seara do Bem. Eu venho aqui dizer hoje sobre um tópico bastante importante. O tópico de hoje é sobre a gratidão. Nós vamos falar uns 20 minutinhos sobre o que é esse sentimento, quais os benefícios da gratidão. Nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que podemos estar gratos. Primeiro, eu gostaria de dizer que o sentimento de gratidão é algo que acontece, que tem benefícios num nível biológico, num nível do nosso cérebro. Boa tarde, Eudes, boa tarde, Doroteia, boa tarde, bom dia para alguns, boa tarde para outros. Sejam todos bem-vindos, podem deixar comentários, perguntas, tudo em relação à gratidão. Bom, nós sabemos que uma pessoa grata, os neurotransmissores no cérebro dessa pessoa, principalmente a ocitocina, a serotonina e também a dopamina, elas aumentam. Hormônios, assim, aumentam de produção no nosso cérebro quando estamos gratos. E isso equivale a um antidepressivo. Isso equivale, muitas vezes, a ter que tomar remédios antidepressivos. E isso é tão importante porque quando nós sentimos gratidão ou quando somos gratos, nós, então, consequentemente, precisamos de menos medicamentos, precisamos de menos tratamentos psicológicos. Boa tarde, braço também. Jenny Morales também aqui na área. Então, por que ser grato? Primeiro, vamos ver assim, a ocitocina, que é um dos hormônios, ela é produzida, obviamente, no nosso cérebro e é aquela coisa, quando a gente se sente confiante, quando a gente se sente relaxado, em paz, esses níveis desse hormônio, eles aumentam. E isso é resultado de quando também somos gratos. Porque quando a pessoa é grata, ela é geralmente mais pacífica, ela é geralmente mais relaxada, ela é mais relax, não é assim? Uma pessoa grata, todo mundo quer estar por perto. Os níveis de serotonina, né? A gente vai ver ali, serotonina é se sentir importante também, sentir que você está fazendo algo, sendo parte de alguma coisa. A serotonina, se você começa a lembrar de coisas boas, ela pode aumentar. Se você pega um álbum de fotografia de bons momentos da sua vida e você começa a agradecer aqueles momentos, o seu nível de serotonina começa a aumentar. E nós vamos ver que a gente toma remédio para isso acontecer, né? Então, vamos lembrar, a serotonina também aumenta e você se sente melhor. E o seu cérebro começa a mudar. Os níveis de dopamina, que é o hormônio do amor, aquele hormônio que nós sentimos, a motivação, as coisas que a gente... Ah, dona Torres está falando I love you, I love you também, minha querida amiga do coração. Sou muito grata por ter te conhecido. E, então, esses três hormônios, esses três neurotransmissores, eles aumentam fisicamente no nosso cérebro quando estamos sendo gratos. E de que você tem gratidão? Se a gente tiver que perguntar a cada um de vocês aí assistindo, por quê? Por que ser grato? Pra que ser grato? Porque uma pessoa positiva, ela vai sempre achar um momento, ela vai sempre achar algo em que ela pode agradecer. Uma pessoa negativa pode ser o momento mais lindo e ela vai escolher alguma coisinha que não está certa. Quem é que conhece dessas pessoas? Aquelas pessoas que o momento mais lindo, ou filme que está passando, ou uma... Você veste, você está bonita, e você acha alguma coisa que está errada com você. E você já começa a cultivar a ingratidão. Outras pessoas, do outro lado, pode estar acontecendo a coisa mais difícil na vida delas. Mas elas encontram um motivo pra serem gratas. Pode ter perdido o emprego, que é um momento em que qualquer um vai ficar triste, claro. Mas mesmo assim, ela reflete e ela entende que existem outras possibilidades. E ela agradece a Deus por ter trabalhado naquele emprego por tanto tempo. Então, a pessoa grata, ela sempre vai encontrar alguma coisa. E essa gratidão, ela é... Ela forma um vício na sua cabeça. Uma pessoa grata tem um vício muito bom, que é o vício da gratidão. Porque gratidão gera gratidão. Os estudiosos já fizeram pesquisas. As pessoas que conseguem, por uma vez na semana, escrever cinco itens. Uma vez só na semana. Se você escreve um jornalzinho com cinco coisas que estão gratas daquela semana, em três meses você já está completamente diferente. O seu cérebro já está diferente. Você já começa a ser diferente. E aquilo já começa a ser uma coisa maquinal. Você já começa a sentir gratidão mais. E você já começa a fazer coisas com gratidão. Então, é um exercício. Ser grato é um exercício. É uma prática. Imagina assim. O nosso corpo, né? Quais são as coisas que temos para ser gratos? Primeiro, vamos olhar no nosso corpo. Qual foi a última vez que você se tocou? Que você agradeceu pela sua pele? Qual foi a última vez que você tocou as suas mãos? Pôs uma loção, um cremezinho gostoso e agradeceu pelas suas mãos. Quantas coisas você já fez com as suas mãos? Quantas coisas você já fez? Já ajudou as pessoas? Já limpou lágrimas? Já abraçou? Já fez comidas? Você... Obrigada, Isabel. Bom dia para você. Então, as suas mãos... Quantas vezes nós agradecemos pelas nossas mãos? O corpo humano... A gente sabe que tem partes que são vendidas no mercado negro, não é assim? O corpo humano... Se a gente vai olhar um rim... Sabe quanto custa um rim no mercado negro aqui nos Estados Unidos? É incrível. 262 mil dólares. Vão colocar um rim, né? E existem pessoas fazendo isso. Eu penso que o Irã é o único local no mundo que pode vender partes do corpo humano. Eu penso que é o único local. Mas, a gente vai ver que a gente tem um corpo humano que... Quem nos deu esse corpo humano? Por que não ser grato por este corpo? Os estudiosos dizem que o nosso corpo humano, se fosse para ser vendido no mercado, vamos colocar assim, por todas as partes. Todos os líquidos, os ossos, os órgãos, tudo que tem, os cabelos. Tudo que tem no seu corpo humano. Se fosse para arrecadar e colocar um preço, o corpo humano custa, em média, de 45 milhões de dólares. Um corpo humano. Então, você vai olhar que o seu corpo humano foi dado a você, custou algo? Não custou nada. Você tem um corpo humano... E não importa se ele está, entre aspas, perfeito. Porque o nosso corpo humano, ele é funcional. Ele é apropriado para essa pessoa. E se você tem parte do seu corpo que não funciona como deve, ou é bonito como você quer, ele é seu. Ele é seu. E você deve honrá-lo e agradecer. Agradecer pelas suas mãos, agradecer pelos seus órgãos. Quem aqui já andou com uma bolsa, tem pessoas que não podem fazer suas fezes, urina. Imagina, você não pensa duas vezes. A gente dá vontade de fazer xixi e a gente corre para o banheiro. E a gente não pensa como a gente age com o nosso corpo humano e não somos gratos a ele. Bom dia, Bidilécia. Bom dia, Ken. Então, a gente está ali com o nosso corpo humano perfeito, maravilhoso. Mesmo com todas as imperfeições aparentes. E nós esquecemos que o nosso coração está batendo o tempo inteiro. E ele não está batendo ali tranquilinho. É o nosso cérebro que está mandando adrenalina, noradrenalina, para ele sempre estar ali balançado, correndo direitinho. Nós não pensamos que a respiração, ela acontece normalmente. Taca o seu nariz aí por 10 segundos e você vai dar o valor e vai dar a gratidão às coisas que a gente não consegue ver, como o ar. Nós não conseguimos ver o oxigênio, mas ele está ali para a gente. Então, a mínima coisa quando nós acordamos e nos damos gratidão por ter o ar de respirar. Quantas pessoas estão ali no hospital tentando respirar seu último, né? Suspiro, cada um pode ser o seu último e eles estão desesperadamente pedindo aos médicos mais oxigênio, remédios e estão lutando ali para viver. E nós, vivos, muitas das vezes esquecemos que estamos numa condição maquinal. Estamos levando a nossa vida como movimentos e não estamos nos dando a gratidão, de viver em gratidão. Uma pessoa grata é a pessoa mais feliz do mundo, mais saudável. Se eu tivesse que dar uma receita, né? Se aquela receitinha azul ali que os médicos dão, alguém chegasse e falasse assim, Débora, eu gostaria da receita para a felicidade, eu quero ser feliz. Você pode escrever? Tem um remédio? Eu diria sim, tem sim. O remédio para a felicidade, se você quiser que eu escreva ali para você, é este. Gratidão. O remédio da felicidade é ser grata ou grato. Uma pessoa que agradece ao tempo todo é uma pessoa leal, é uma pessoa que você pode confiar, é uma pessoa agradável de estar em volta. Se você se acha que todo mundo está distanciando de você, se você acha que todos... Bom dia, Cléia, bom dia, Helena. Bom dia para vocês. Espero vê-las hoje à noite, hein? Então, a gente vai ver que essas pessoas gratas, elas caminham, parece que, tanto em paz. E elas são. Vamos lembrar lá dos hormônios fisiológicos que nos trazem paz. E que a gratidão aumenta os níveis desses hormônios. Então, uma pessoa que é sempre ranzinza, sempre reclamando, porque a reclamação e a lamúria são o antídoto da gratidão, da felicidade. Uma pessoa que está sempre reclamando, uma pessoa que está sempre vendo, né, o copo está meio vazio, isso, aquilo, é uma pessoa que... as pessoas se afastam. Às vezes nós pensamos assim, nossa, eu estou sentindo tão solitário, ninguém me liga, ninguém me quer, ninguém me ama, aquela coisa toda. E a gente pode notar, a gente tem que estudar em nós. Será que eu estou sendo uma pessoa grata? Eu estou procurando ser isso? Bom dia, Bethânia, para você também. Nós vamos ver que gratidão não tem a ver com ser endividado. Tem pessoas que fazem algo para a gente na vida e depois cobram. Alguém conhece alguém aqui? Assim? Que uma pessoa te... você, né, talvez faz uma coisa para vocês e depois a pessoa espera que você pague, né, com alguma coisa, aquele feito. Então, você pode estar grato para alguém, mas isso não significa que você está endividado com essa pessoa. É muito importante saber disso. Porque quando nós fazemos algo para que alguém nos agradeça, isso tem que ser feito de livre e espontânea vontade, sem espera nenhuma de agradecimento ou de algum valor, porque senão é uma troca. Senão, na verdade, se eu fizer algo para você e esperar gratidão, eu estou fazendo um... Isso já seria um trabalho, né? Não é algo voluntário, não é algo do meu coração. Então, vamos lembrar que não precisamos sentir endividados para ninguém que fez alguma coisa conosco. Precisamos apenas sentir gratidão por aquilo. É muito diferente. E também, quando nós vamos fazer algo, nós não precisamos fazer esperando gratidão também, não. Porque aí você já fez algo com uma condição. A condição é agradecimento. Então, isso não funciona. Eu estou dizendo aqui da gratidão espontânea. Aquela gratidão que nós vamos, pouco a pouco, exercitando. Tem pessoas que querem ter mais fé, não é assim? Tem gente que fala, eu queria tanto ter fé. Tem pessoas que fazem orações, rezam, fazem tudo e não conseguem exercitar aquela fé. E aí, pede até outra pessoa para rezar por elas, né? Mas, a fé também é um exercício, é uma prática. Assim como a gratidão. A gratidão, nós temos que praticar ser gratos. Nós podemos hoje. Vocês aqui, é de manhã, aqui nos Estados Unidos, são 9h14 da manhã. Vocês já agradeceram mentalmente. Eu não estou falando que a gente tem que ficar saindo aí, falando, obrigado, obrigado, obrigado. Você foi muito gentil. Não é isso. Mas, é um sentimento intrínseco. É um sentimento ali dentro, que você simplesmente pensa. Que coisa boa. É como se uma luz dentro de você comece a irradiar. E a gente tem acesso a essa luz. Cada vez que a gente pensar em uma coisa boa, vamos nos acender por dentro. Essa é a gratidão que eu estou falando. Ela acende o nosso cérebro. Se as pessoas tiverem consciência disso, as pessoas que estão sentindo depressão, as pessoas que estão sentindo tristes, se elas tivessem a consciência de que a gratidão não é dizer obrigado. Isso é parte. A gratidão é um sentimento em que você, dentro de você, você imagina uma luz e ela começa a se expandir. Cada vez que algo acontece, às vezes nós vamos pensar assim, ah, mas como sentir gratidão por coisas difíceis? Coisas tristes que passam por nossa vida. Claro, tem momentos na nossa vida que a gente duvida que aquilo está acontecendo para algum benefício na nossa vida. Mesmo assim, dá graças. Mesmo assim, seja grato pelas coisas que acontecem. Bom dia, Fabi. Bom dia, Eliane. Estou vendo muita gente aqui, tá, pessoal? Bom dia a todos. Então, nós temos que pensar assim. Tudo. Tem pessoas que falam assim, Débora, eu sempre estou passando por um ciclo na minha vida. E não é uma coisa boa. Sempre acontece o mesmo incidente na minha vida. Ou talvez o mesmo tipo de pessoa está sempre vindo na minha vida. Eu sempre tenho esse tipo de pessoa. Ou é sempre um tipo de namorada ou namorada que aparece pessoas que não são boas. Ou eu estou sempre passando por pessoas que me testam a paciência. Se você não exercitar gratidão por essas situações e tentar entender que lição essa situação está tentando te dizer, te dar, esse ciclo, eu sinto muito dizer, ele vai continuar a repetir na sua vida. As coisas psicônicas, as coisas que vêm na nossa vida sempre em ciclo e parecem ruins, é como se a mãe da gente está falando com a gente, não coloque a mão no fogo, não coloque a mão no fogo, não coloque... E a gente fica chateado de tanto ouvir aquilo. Porque todas as vezes que a gente vai tocar no fogo, a mãe da gente fala isso. Essas lições são a mesma coisa. As lições da vida, elas não são acontecimentos ruins. Elas estão ali para nos ensinar alguma coisa. E se a gente não aprender o que as coisas da vida estão nos dizendo, a tendência é muito grande delas se repetirem. Agora, quando a gente aprende a lição, quando você é um filho difícil que as vezes nós temos, ele está ali para nos ensinar a ter paciência, ensinar a ter compaixão. Pessoas as vezes bravas, patrões que nos xingam, que nos humilham. A gente pode sentir gratidão por ter emprego ou ingratidão por aquele patrão ser tão severo. Vocês estão entendendo? Tudo na nossa vida é um fato de escolha. Nós temos um livre arbítrio para escolher, seja lá o que for. Ninguém consegue nos fazer sentir de maneira alguma. Ninguém tem esse poder. Quando a gente fala assim, ah, nossa, fulano me fez sentir raiva. Nossa, fulana me fez sentir assim. Ninguém tem o poder de fazer ninguém sentir. Nós nos damos a abertura de sentir assim. Então, se o meu patrão me humilha, eu posso simplesmente entender que ela é uma pessoa ainda muito atrasada moralmente. E falar, que bom que eu não sou ele. Que bom que eu não humilhe os outros. Agradecer nesse momento. Fazer aquela luzinha que eu digo que todos temos aqui dentro. Aquela luzinha acender na hora de alguém nos xingar e falar assim, Nossa, eu estou grata. E não preciso falar, pessoal. É acender a luzinha. Só isso. Vocês vão sentir essa luzinha acendendo. Aquelas pessoas que já fazem, elas vão entender o que eu estou falando. E aquelas que não fazem, comecem. Que vocês vão entender. Essa é uma luzinha que temos dentro de nós. E quando ela começa a acender, você sente isso. E você sente isso se expande. Então, nada consegue te atingir. Então, quando você diz assim, o patrão está te humilhando. E você diz assim, que gratidão que eu não sou essa pessoa. Eu estou tão grata de eu não fazer o que ele está fazendo comigo. Ou que bom que eu estou trabalhando. E mesmo daqui a tantas horas eu vou para casa cultivar o meu lar. E eu não vou viver com essa pessoa. Isso é gratidão. Isso são escolhas que nós temos. Só que muitas das vezes, nós nos entregamos para as coisas que não valem a pena. Para as coisas de ingratidão. Ingratidão é orgulho. É quando a gente acha que a gente merece mais. Que as coisas não estão certas. E está tudo certo. E nós merecemos tudo. Que a vida está ali oferecendo-nos. Até que a gente aprenda. Até que a gente entenda o que está passando dentro de nós. Ser grato é as pessoas, a família. Quando você abre uma torneira de água. Hoje, todo mundo já escovou os dentes, né? Quando você foi escovar seus dentes. Você abriu a torneira e saiu água. Essa luzinha deve acender em você. Por quê? Porque quando você abre a torneira. Quantos trabalhadores na usina hidroelétrica. Né? Hidroelétrica? Eu acho que é, né? Então, essas... Na usina que estão lá trabalhando. Quantos encanadores. As pessoas que já cavaram tudo ali. Separaram. Trataram a água. Para que você apenas abra a torneira. E saia uma água potável. Então, nós... Essa luzinha deve acender. Quando você entende. E tem pessoas que tem a água fria e quente em casa ainda, né? Então, a gente... O mínimo que a gente deve fazer antes da gente sair de casa. Nós já abrimos os olhos e conseguimos ver a beleza das cores. Algumas pessoas não conseguem. Elas, né? São deficientes visuais. Mesmo assim, elas podem dar gratidão pelos outros sentidos que ela tem. Muitas deficientes auditivos... Pessoas cegas, né? Visuais. Elas dão gratidão pelo que elas ouvem. Elas dizem assim... Nossa, tudo que eu consigo ouvir, cheirar, sentir... É tão maior. E elas são gratas por aquilo. E muitos de nós que conseguimos ver... Nós decidimos olhar as coisas feias. As coisas aparentemente feias, né? Nós colocamos no canal de televisão da nossa casa... Um noticiário que só mostra coisas infelizes. Nós estamos no poder do controle remoto e da televisão. Mas, ao invés de colocar coisas que nos embelezam a nossa vida... Nós decidimos dar ibope para as coisas ruins. Não estou falando para fechar os meios de aprendizado e de comunicação... E até de saber o que está acontecendo no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós devemos ser gratos pelas cores que conseguimos ver. As obras de artes mais belas que já foram pintadas... Não conseguem, em 10%, ser tão belas quanto se você sair da sua casa agora e olhar para o céu. Para as nuvens, para o sol, para a lua. Todos aqui. Você não precisa ir no museu pagar o preço absurdo de uma obra de arte que alguém pintou. E com certeza se inspirou em algo da natureza. Então, a natureza está aí para a gente apreciar essa coisa tão linda e ser gratos. Gratos para aquelas que puderam ter filhos ou aqueles que puderam ter uns bons pais. Ou não importam. Aquelas pessoas que convivem com você, com o seu vizinho. Quantas pessoas nós precisamos na nossa vida? Bom dia, Sandra, Cláudia. Quantas pessoas você precisa para você acordar e sair da sua casa? Você precisou de um engenheiro para construir a sua casa? Você precisou de alguém para fazer o alarme do relógio? Você precisou de... Inúmeros, milhões de pessoas contribuíram para que você simplesmente escovasse o seu dente. Entenderam o poder da gratidão? Quando você anda em gratidão a tudo e a todos. Quando você entende que quando você está doente, você pode ir na farmácia e comprar um remédio. Mas para isso, um cientista teve que trabalhar inúmeras horas para descobrir a fórmula daquele remédio. Pesquisadores tiveram que se juntar àquilo. Vários materiais tiveram que ser comprados. Várias pessoas tiveram que participar dos estudos para que aquele remédio chegasse até você. E você simplesmente vai numa farmácia, compra um remédio e já está melhor. E aí reclama porque estava doente. E não agradece porque se curou. Vocês estão vendo que a nossa vida é feita de escolhas. Eu posso acordar com o pé esquerdo. E eu adoro meu pé esquerdo. Então a gente acorda e a gente decide. Eu vou ser hoje uma pessoa grata ou eu vou andar na ingratidão. Porque seja lá o que vocês fizerem hoje. Vocês vão ter no mínimo mil razões para ser gratos. Mil luzinhas que eu digo a vocês que se acendem aí dentro. Por pensamentos relâmpagos de gratidão. Então vocês podem acionar essa luzinha. E ela vai funcionar como antidepressivos. Elas vão funcionar como realmente uma luz. Que você vai ser uma luz ambulante. Isso é o sentimento de gratidão. Uma pessoa que exercita isso todos os dias. E se você não tem, comece hoje. Comece a ser grato hoje. Por conseguir ver esse videozinho aqui tão singelo. Só de você ter... Vocês já viram como é complicado os nossos olhos? Como é tudo invertido? É tão complicado e nós conseguimos ver? Nós não precisamos andar agradecendo verbalmente. Simplesmente precisamos de acender essa luzinha cada momento que lembramos da gratidão. É uma coisa que nos vai trazer paz, confiança. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Se você estiver em momentos que não consegue ver a gratidão. Não consegue ver o porquê deve estar grato. O mínimo, pense de tudo que todos já fizeram por você. As pessoas importantes que já passaram na sua vida. Só de você pensar isso, você já está aumentando a sua ocitamina, a dopamina, a serotonina. E você já vai reduzir a depressão. Bem pessoal, hoje este é um recado. Vamos ser gratos. Acender essa luzinha que eu digo. Que existe ali dentro. E cada vez que você é grato, essa luzinha começa a brilhar dentro de você. Cada vez que você passa por alguém. E dá um sorriso de gratidão por essa pessoa existir. Você acende essa luzinha que está dentro de você. Essa luzinha também atua no biológico. No seu cérebro. E isso já é pesquisado e confirmado. Então hoje para terminar, pense. Escreva aqui nos comentários se você quiser. Alguma coisa que você está grato em sua vida. Alguma coisa que te traz essa luzinha a acender. E tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de luz. Cheia de gratidão. Escolha ser uma pessoa grata. Porque a gratidão é uma escolha. E é uma prática. Eu estou muito grata por ter todos vocês aqui assistindo, colaborando, trocando ideias. E sou grata por tudo. Por tudo. Pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Porque as ruins são lições. E lições nunca são ruins. Enfim. Tudo. Em tudo. Dá graças. Muito obrigada pessoal. Tenham um dia maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau.